Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando a segundo ano aqui, quanta coisa para vocês, em terceiro vídeo de hoje, já se inscreve no canal, checa aí se está inscrito, se está, pô, já estou inscrito, checa lá, às vezes o YouTube tira a sua inscrição e você aí que cara, eu vejo sempre, parece para mim já, não precisa nem me inscrever, se inscreve porque você ajuda muito a gente, dá essa força, essa moral para mim, vai. Jay Cutler, ontem à noite, postou aqui uma homenagem ao Ron Coleman e a sua carreira contra a sua rivalidade contra o Ron Coleman, Jay fala o seguinte aqui, nós mudamos o jogo, uma rivalidade que nunca será duplicada, o meu maior respeito ao Ron Coleman, e possivelmente, talvez essa seja a maior rivalidade do fisiculturismo de todos os tempos, dois caras que ganharam muitos títulos, que mudaram o esporte de várias maneiras, que influenciaram atletas e fãs de diversas maneiras, o Ron conseguiu sucesso nas competições, talvez o maior físico da história, o melhor físico da história, o Jay Cutler conseguiu muito sucesso também, tanto em competições, quanto financeiro, quanto empresarial, e é muito legal da parte do Jay fazer essa homenagem, porque nos palcos, cara, o Jay foi quase sempre esmagado pelo Coleman, Eles se enfrentaram sete vezes no Olimpia, sete vezes, só uma vez o Jay venceu, claro que em 99, primeiro ano do Jay, o Jay ficou lá em 14, o Ron foi o campeão, já era o segundo ano do Ron vencendo ali, em 2000, o Jay já subiu um pouquinho, ficou em oitavo lugar, o Ron continuava como campeão, em 2001, o Jay fez aquela mudança total no físico dele, puxou o Ron Coleman ao limite, acabou com o segundo lugar, e o Coleman continuou como campeão, em 2002, o Jay falou assim, não quero competir, Vou focar no Arnold, cara, aconteceu umas coisas lá, mas em 2003 o Jay voltou, e voltou pra ficar em segundo lugar novamente, aconteceu de novo em 2004, e 2005 com o Ron dominando, 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 e quem viveu aquela época como eu vivi, sabe, chegou um momento que, cara, só o Jay acreditava que ele ia ganhar no Ron Coleman, só ele, ninguém mais, E o Jay perseverou, continuou, não desistiu, continuou treinando, marretando o que ele precisava fazer, usar, dando feedback, costas, 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 e ele marretando as costas, até que eventualmente, em 2006, chegou a vez do Jay Cutter, e ele foi o grande campeão, superando o Ron Coleman, e isso aí encerrou a rivalidade deles nos palcos, eles sempre tiveram uma relação legal fora dos palcos, De amizade, de respeito, de admiração mútua, embora quando o Jay ganhou em 2006, o Ron Coleman ficou bem bravo, e falou que era o seguinte assim, ó, é, aconteceu o que todo mundo queria, o que eles queriam que acontecesse, Um garotinho branco, vencendo, típico americano, ele falou umas dessas aí, cara, que não pegou muito bem aí na época, depois ele parou com isso, largou dessa história, e os dois continuam hoje tendo uma excelente relação, E eu acho muito legal, realmente, da parte do Jay, fazer esse tipo de homenagem, e mostrar esse respeito ao Ron, isso seria muito mais fácil, o contrário, né, cara? Mas eu acho que as coisas são como elas são, talvez o Ron Coleman não tivesse sido tudo isso que ele foi, se não fosse o Jay puxando ele ano após ano, e talvez o Jay não tivesse sido tão bom também, se não tivesse o Ron puxando ele ali ano após ano, Se bem que se não tivesse o Ron, talvez o Jay tivesse sido aí o maior campeão dos maiores da história, né, cara? Porque ele teve quatro vices só com o Ron Coleman, então você imagina, né? Mas no bodybuilding, no esporte em geral e na vida, o Jay não existe, quero muita opinião de vocês em relação a essa rivalidade, a essa dupla, é a maior da história mesmo? Ou tem alguma rivalidade maior do que a deles? Contem pra mim nos comentários. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador, Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade, e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave em dosagens efetivas, pra te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, jesprementos.com.br, e não se esquece, usa o meu cupom, cupom SHAIN, sempre que você compra Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Obrigado. E olha que legal, cara, o Brion Wensley aí postou também no final de semana, falou assim, muito abençoado por poder levar meus talentos do bodybuilding pra outras arenas, pra outras áreas. Mal posso esperar que vocês vejam esse filme, pessoal, no fim do ano. O timing, ah, o timing vai ser perfeito, segundo ele. Que filme será que é esse, hein, cara? Aparentemente o Brandon Hendrickson tá no meio também desse filme, ele tá aqui com um bigodão, né, de repente aqui tá de sunga, então não sei se é um filme de Hollywood puro. Vocês sabem que o Brion já fez alguma coisa, né? Vendo aqui o perfil dele no IMDB, que é uma base de dados internacional de filmes, ele tem um perfil, não tem foto, creio que seja o perfil dele, porque tem alguns filmes que batem aqui. E ele até participou de Velozes e Furiosos 4, lá em 2009, cara, eu não consegui achar a parte dele, nem eu não vi, não procurei tanto também, assim, se alguém lembra da parte dele, se alguém realmente viu a parte dele, comenta aí pra gente, manda qual foi a minutagem pra gente poder ver depois. Não dá pra saber realmente se é um filme sobre fisiculturismo, se é um documentário, que ele também fez um documentário aí pro Chris Cornier, o que que vai acontecer, o que que vai ser. A câmera ali é uma bela de uma câmera profissional, um tripé ali, que vale mais que o seu carro, então aparentemente é uma produção de grande porte, ele não conta muito também, vamos continuar acompanhando e esperando pra ver o que que vai rolar, qual será a novidade. Andrew Jackson tá na boca do povo agora, é o cara mais falado, é um dos caras mais hypados na Open, vai pro Olympia, tá com, cara, tem chances excelentes ali, e óbvio, boatos, rumores, coisas vão surgir aí. E no podcast do Flex Lewis aí, o Flex Lewis mostrou, e até colocou um trechinho ele mesmo, desmentindo um desses boatos que o Andrew Jeff tinha se lesionado, ou vinha passando por lesões, e ele fala o seguinte, mesmo agora eu falo pras pessoas que eu nunca me machuquei, cara, bati na madeira, tipo, nunca, nunca me machuquei. Então tudo que vocês veem aí é clickbait, é tudo mentira, porque eu sei como aplicar aí os treinamentos, como eu sei ser esperto, eu sei fazer as coisas, então, se eu não consigo achar uma maneira ali, eu tento descobrir de outro jeito, porque ele era parceiro e treinava lá com o Larry Wills, e cara, vocês sabem, todo mundo que treina com o Larry Wills, aconteceu alguma coisa, cara, pelo menos alguma coisinha aconteceu. Então, não sei também se lesão, nunca teve, mas assim, provavelmente lesão séria, nunca teve, ele conseguiu aparentemente sair ileso aí, sem nenhuma ruptura, sem nenhum osso quebrado, sem nada do tipo, treinando com o Larry Wills. O que quer dizer muito sobre a capacidade física desse mamute aí. E por enquanto é só, vou ficando por aqui, mas cara, aguarda que tem mais vídeo pra vocês, tem mais coisa legal saindo, tem muita coisa, muita notícia internacional, muita coisa acontecendo, então se liga no canal mais uma vez, se inscreve aí pra não perder nada. Vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim, e daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!